A gente vai se ver na Globo Agora no Carnaval Globeleza, espaço para a loucura da X9, direto da concentração José Roberto Bonier, conta tudo Bonier José Roberto Bonier, conta tudo Bonier Olha o time de puxadores aqui, com duas professoras de canto, meu amigo É um ano não, Verusca, o que você tem aí, Verusca? Olá, eu encontrei aqui na concentração essa musa E vocês não vão acreditar, mas ela é piloto de rali A única mulher que pilota rali aqui no Brasil O nome dela é Helena Soares E ela me disse uma coisa que vocês não vão acreditar Você está mais nervosa com o desfile ou com a do pilota? Com certeza, aqui a adrenalina é muito maior, a dificuldade é muito maior E é um terreno que eu não domino, então com certeza é bem mais difícil aqui Ah, meu Deus, eu seria o trário Obrigada, bom desfile É com você agora, Bel Verusca, apesar de toda essa chuva, olha a animação do pessoal da Bateria e da Mariana Rodrigues Temos rainhas, temos divas e temos também princesa da Bateria Já são 10 anos na X9 Paulistana Eu vou perguntar pra ela aqui, olha O que fazer ou como mostrar insanidade e loucura na avenida e com toda essa chuva? Então, mesmo com a chuva ainda na avenida com muita força, muita garra, muita energia E alegrar todo mundo que está lá em cima pra trazer energia pra gente também Aí a Mariana Rodrigues, princesa da Bateria Mostrando o samba no pé E o otimismo do pessoal da X9 Monalisa Pois é, debaixo de chuva, obrigada, Bel As loucuras da X9 Paulistana A terceira escola a entrar no IMB Nessa primeira noite de desfiles A gente está vendo aí, né, os carros Gente, está chovendo bastante Teve uma trégua durante a segunda escola Mas a chuva apertou aqui Será que compromete, não compromete? Nós vamos ver tudo isso já já A X9 Paulistana Que vai cantar e sambar Sobre a loucura Promete Daqui a pouquinho mais Porque carnaval é globeleza É isso aí, maluco, beleza Daqui a pouquinho você vai acompanhar aqui no IMB Nós estamos ouvindo o samba enredo da X9 Paulistana A terceira escola a entrar no sambódromo A escola que vai cantar e falar sobre a loucura Tema instigante, né, Celso? Para um samba enredo E gostoso de fazer, né? É muito melhor você ter essa coisa abstrata E não dá para falar tanta coisa, né? E eu acho que eles acertaram Tem um verso que eu gosto muito Que é o Eu Vou Ficar Com Certeza Maluco Gerando Gentileza É uma elipse, né? Eu Vou Ficar Com Certeza Maluco Beleza Ele suprime o Beleza Para colocar o poeta gentileza É tão difícil essas coisas poderem colocar no samba O samba enredo na verdade é um gingão Assim, né? Que você tem que contar o seu enredo E esses artifícios poéticos Quando surgem a gente tem que dar uma ressaltada Parabéns Agora, gente, essas espirais aí São para provocar o efeito hipnose E que tal? Será? Fantástico! Fantástico! Gente, nossa, maravilhoso Só insano mesmo Vai enfrentar toda essa chuva Cantando samba e pulando É fantástico É uma escola que o André É o primeiro ano dele como presidente da escola E ele está trazendo muita gente de volta, né? Então nós temos aí o Adamastor O meu maestro Adamastor O mestre dos mestres, né? É, eu costumo apelidá-lo É um excelente, um exime professor E ele está aí à frente do carnaval O Royce Que é o mago também Que ele consegue fazer com que Ele dá um outro colorido A todo o samba enredo Ele abusa da maneira como coloca E já tem aí alguns carnavais Que ele já foi campeão Foi campeão, inclusive, pelo rosa de ouro Então, quer dizer É fantástico Ver que está trazendo muita gente O Adilson, que hoje também está lá no barracão Tomando conta Sim Enfim Paula, e aí? Loucuras? Pois é, muita loucura E o negócio é o seguinte O que ele quer dizer com isso é Loucos somos todos nós, né? Graças a Deus E os loucos E os considerados loucos, na verdade Que mudaram o mundo Então vem muita gente por aí, né? Vem Einstein Vem Halseixas Vem muita coisa bacana E, obviamente, muita beleza Moraliza Brasileira no ar Não é mesmo, aí? É isso Enquanto ele fica babando Eu vou chamar Verusca Donato Tá babando Vou chamar Verusca Donato Que tem informações Oi, Verusca Conta tudo Como é que está a chuva Em meio aos loucos? Moraliza, chove muito Mas o pior mesmo É o frio que faz aqui na concentração Agora você acha que esse pessoal aqui liga? Liga nada Aqui a velha guarda da escola Todo Tivemos um probleminha técnico ali Com a Verusca Donato Daqui a pouquinho a gente volta A girar os nossos repórteres Na concentração José Roberto Brunier Verusca Donato Abel Neto Agora estamos vendo os primeiros momentos da X9 Paulestana no IMB Cores fortíssimas E impactantes, né? Pra começar Agora sim Conseguimos contato com o repórter Abel Neto Oi, Abel Como é que está essa concentração ensopada? Ensopada, como vocês podem ver Mas super animada Então só uma olhada Esse time que está aqui É musa para tudo que é lado Musa da ala dos repositores Musa da X9 Musa de tudo Será que a chuva está incomodando essa mulherada? Olha só Moraliza Obrigada, Abel Não está incomodando nada pelo visto, né? Não está incomodando nada Agora um pouquinho o Ailton falava do mestre Adamastô O mestre Adamastô que se superou, né, gente? Teve um problema seríssimo de saúde no ano passado E agora voltou E está aí O mestre Adamastô Dos mestres A maioria dos mestres passou pelas mãos dele, né? Passou pelas mãos dele Inclusive A gente vai ver em outras escolas Pessoas que foram formadas pelo Adamastô, né? E ele voltando Ele mudou um pouco O ritmo também da bateria Que ele estava habituado Nesse desejo De fazer com que a escola inteira cantasse Que o público vibrasse É isso aí O X9 está na avenida Vamos ver Vai lá, conta pra gente Acelerou bastante a batucada E ele optou Toda a escola eles optaram por um samba Que fosse De fácil assimilação Pelo componente E foi a partir daí Que eles começaram a fazer esse samba Que o Celso citou Que tem toda essa elipse aí Maravilhosa Pra que a escola inteira Cantasse na avenida E fizesse com que o telespectador Também passasse a cantar junto Olha essa imagem Espetáculo As espirais do carro Do abre alas Dos acrobatas E a chuva ali Até na nossa câmera Que não tem como, né? Tá chovendo pra tudo Quanto é lugar aqui Agora vamos conferir A ficha técnica Da X9 paulistana O DNA da escola Presidente André dos Santos Carnavalesco Flávio Campelo Diretor de Carnaval Mestra da Mastor Diretor de Harmonia Uma comissão de harmonia Intérprete é o Royce do Cavaco Enredo Insano Uma viagem aos confins da imaginação Vinte e duas alas Cinco alegorias Três mil e duzentos componentes E as cores verde, vermelho e branco A X9 que quer se consagrar Nas primeiras colocações Do Carnaval de São Paulo É um desafio, né? Com essa mudança de direção De administração Vocês acham que ela vem mais forte? Paula Eu acredito que sim, né? Tá todo mundo muito feliz Com a chegada do André E a X9 provoca amor Em determinados componentes Assim, chaves aí pra escola Que é o caso do Carnavalesco O Flávio Campelo Que tá no segundo ano Assinando sozinho O Royce do Cavaco Que já teve dez anos na escola Ficou cinco anos afastado E voltou, né? Já é o segundo ano Que ele tá novamente aí Comandando Ele tem um carisma absurdo Também, né? O Royce Ele é uma pessoa muito especial E o Adam Astor Que tava feliz da vida Quando a gente encontrou Com ele no barracão Porque ele tá de volta A escola dele do coração Então a X9 promete aí Um desfile Acho que de emoção também, né? Nesse sentido Dessa liga Dessa união Entre as pessoas O público tá curtindo Debaixo de chuva Mas curtindo Desfile da X9 Paulestana Tá todo mundo louco aí Insano Pirada É muito boa Eu tava cantando Sem querer hoje de manhã Que eu vim no Sambas em Redo Pega, né, Celso? Pega É um samba poderoso É um samba de avenida É um samba de tocar fogo Uma coisa que você repara aqui A chuva atrapalha de um lado Mas ajuda de outro Porque dá um efeito Sim De sombra, né? E de brilho também, né? É E tem Vamos agora Cantar com a X9 Na Avenida A Parada Inglesa Olha aí Cante o samba da X9 Vamos lá, bateria Tá com fogo na sensora Loucura A Maria vai sambar Opa A realeza A corte de espiongada Igual de voz da cabeça Imperador enlouquecendo A nobreza Tá com fogo na sensora Loucura A Maria vai sambar Com a realeza A corte de espiongada A corte de voz da cabeça Imperador enlouquecendo A nobreza Pois será Será O que o personagem lá Só no escritor O que o senhor será Só de um visor O livro O livro se abre A arte e a terra O sonhador Em sinfonias e votais Eu vou ficar com certeza Maluco 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 Cheirando gentileza Aplausos Para os grandes mestres Alfonia Pisando os operários Essa alegria A delirar A delirar Nessa festa Para ganhar o cadavão Da vez ou na norte Da vez ou na norte Aí É Juqueiro tomando conta da cidade É paraíso É diferente Logo em rever Fala, Jair O branco O palco Da insanidade Da mente O conflito É geral E consequente Delírio real Graças a Deus A fé não fez Queimar a liberdade Dos grandes gênios A humanidade Que a história Remotando Taca fogo Taca fogo Na ascensora Loucura A Maria vai sambar Com a realeza A corte despionada Que pode ir mais da cabeça Imperador enlouquecendo Loubreza Taca fogo Na ascensora Loucura A Maria vai sambar Com a realeza É assim A corte despionada Que pode ir mais da cabeça Imperador enlouquecendo Loubreza Olha a bateria A bateria E a gente viu agora Pouquinhos neurônios Da comissão de frente Representando as sinapses Agora sim de volta As sinapses Que são os estímulos Os impulsos nervosos Que passam de um neurônio Para o outro Olha os neurônios Da X9 paulistana Louquinhos Por causa da chuva E não pode É E não pode Dar curto circuito Com água não Olha que coisa linda O detalhe É uma fibra Parece uma fibra É LED Eu não sei Mas é liso de lá É com LED É roupa de LED Mais Pelo menos E tem um efeito colorido Né Agora nós vamos ver Ala Ala O que a X9 está preparando Para esse desfile Você ainda tem imagens O alto da comissão de frente Aí está A Ala 1 O eterno conflito Essa ala Representa ali No alto do seu vídeo As diferenças Entre a linha Do mundo real E os delírios Criados pela mente Aí a comissão de frente Os neurônios Da X9 paulistana A comissão de frente Que a gente explicou As sinapses cerebrais A Maria que mortalizou Taca fogo na censura Loucura A Maria vai sambar Com a realeza A costa indispo e loucada Que a gente possa acabeça Imperador enlouco Taca fogo Taca fogo Taca fogo na censura Loucura A Maria vai sambar Com a realeza É assim A costa indispo e loucada Que a gente possa acabeça Liberador enlouquecendo Pois será, será Que a pessoa nasce Nunca tinha visto Um neurônio em atividade Assim Pois é, de perto Gostaram? Eu tô meio paralisada Aqui Deixo a sua cabecinha De qualquerça Vamos ver lá Vamos homenagear Valdir Amaral Atenção, seu subiáfra Amorrela O Gilmarca Dezenove minutos e X9 na avenida Ainda temos 46 minutos Tem muito chão ainda da X9 E as loucuras desse carnaval Essa é a ala número um Eterno conflito E com essas espirais Que eu disse que são propositais O efeito é de hipnose É É É pra deixar você Pirato na avenida Doidinho Mais uma loucura Nesta Atenção Nesta espiral Você vai viajar Para o mundo Da insanidade Para esses nós Eu prefiro os loucos E vocês? Ah, eu também Eu gosto muito dessa ideia O Flávio Campeão Nossa Agora dá pra ir Olha, dá pra perceber Que tá chumendo Bastante Muito Aquilo ali é pra navegar Pois é Esse sapato é pra navegar Viu? Parece uma gôndola, né? Pois é O que você ia falar Do Flávio aí? Não, que o Flávio O Flávio Campeão Nós estivemos no barracão Pra ver O que que esse insano Do Flávio Estava propondo Pra avenida E era um desenho Ah, aí tá O primeiro casal O João É lindo Eles estão 21 anos Juntos Nesse fenômeno Que é um casal Do mestre de sala E porta-bandeira A fantasia do surto psicótico Do João Carlos E da Laís E eles também dão aula Na associação Na associação de mestre de sala Porta-bandeira de São Paulo Eles dão aula lá Ele é coreógrafo É um exímio dançarino Ela também E na vida real Ele é bancário E ela é contadora Isso, isso Eles são excelentes Eles fazem uma apresentação De pavilhão Maravilhosa É a dupla mais antiga Do carnaval Em tempo de estar juntos 21 anos Não tem nenhum Nenhum outro casal Que tá há tanto tempo Dançando juntos Eu não sei Eu acredito que o Jairo E a Simone Também já estão Há bastante tempo juntos Eles têm 21 anos Juntos de parceria Eu não sei quanto tempo O Jairo e a Simone Que vem na Tom Maior Também tem de avenida E essa união deles É tão bacana Porque É o segundo ano deles Na X9 Na X9 Então quer dizer que Ok, vamos para um A gente tem uma síncronima Exatamente Perfeito E é uma energia, né Já no ensaio técnico A gente nota isso Assim, impressionante Chove, chuva Como dizia Jorge Maravilha Jorge Ben Jorge Chove sem parar E eu mandei fazer uma prece Pra chuva de parar Parar de molhar Meu divino amor Você quer participar? Você tá em casa? Você tá aí? Quer participar? Dá a sua opinião Como é que faz, Monalisa? É facílimo Hashtag Globeleza Vai lá na internet Manda a sua mensagem A gente quer saber O que você tá achando Do carnaval E a gente vai contar A sua torcida Claro Vai lá, facinho Pra 116 países Que nos acompanham Pela Globo Internacional Todo mundo viu O que você tá pensando Ou se você quiser mandar um vídeo De qualquer lugar do mundo Tá aí Vamos falar? G1 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 é pra quem caiu na loucura nesse momento de loucura após de tudo pronto pois é e esse abre alas com tanta loucura aqui no ar graças a deus é a perfeita máquina de ilusões né a insanidade e segundo alguns na verdade alguns são loucos e outros são considerados apenas não normais pela sociedade você é normal pela sociedade olha dizia o caetano que de perto ninguém é normal exatamente aí sim é por aí eu concordo na chuva na chuva então olha só que lindo e os ensaios técnicos claro em alguns sábados e domingos choveu aqui no aimb mas tem uma chuva parecida como essa né paulo a gente acompanhou alguns agora o pessoal está precisando realmente se superar mas também olá eu acho também que hoje a tecnologia não insana está tão adiantada que todo mundo já estava preparado né já foi meio anunciado essa chuva então veio todo mundo já com esse espírito a gente vai curtir a gente vai vibrar debaixo de chuva está tudo certo é isso aí bom vamos lá do lado do carro repórter Felipe Ciane Ciane tá louquinho tão maluco Mona Lisa injustamente maluco com esses outros insanos da X9 esse aqui pra gente que tá pertinho é o carro da aflição a Mona Lisa porque você não tem noção como é que é ficar bem embaixo desses pirados que estão pendurados aí tem um dois três quatro cinco seis sete oito desse lado mais oito do lado de lá ó só de uma coisa se cair eu não tenho força para segurar já vou logo avisando tá já se livrou de ter que salvar salvar alguém ali mas tá impressionante mesmo né são eles eles fazem acrobacias eles estão pendurados em cabos né esse alapris que a gente tá vendo agora que é da Joana Dark e os inquisidores isso exatamente olha a mensagem X9 dando mais um show na avenida mesmo com chuva faz ferver hashtag globeleza manda sua mensagem pra gente vai lá na internet e aí e aí eu vou ficar com certeza maluco E agora? Bate na palma da mão! Esse samba, pelo que a gente sentiu, comentário geral, é um samba que pega, né? Pega. Por que pega, Celso Viafra? Você que é compositor e sabitor de samba, por que esse samba pega tão forte assim? Pois é, a gente tava falando aqui, é um samba o tempo inteiro maior, com um enredo que facilita, porque é um enredo, a loucura, na verdade, tá em todo samba. Com truques poéticos que são difíceis de encontrar em outros sambas, como a coisa do Maluco Gentileza que a gente falou aqui. Então, ele é fácil de cantar e não é um samba que lembre outros, assim. Ele tem a sua originalidade, sua graça, é um grande samba. É pra ser gostoso de desfilar com ele. Apesar de toda essa chuva, você vê que ele segura a onda, né? Tanto dos componentes, quanto do público. A gente tá vendo... O público permanece. Se fosse um samba chato, o cara já tava embaixo da Marquinhos ali, né? Não. Com esse samba eu vou pra chuva. É o que tá salvando. Nem que seja pra cantar, como eu disse aqui, o beijó, né? Sobe chuva, sobe sem parar. Eu vou fazer uma prece a Deus nosso Senhor pra chuva não molhar assim, meu divino amor. A conçalma gostou deve até ficar até bom, né? Pra você desfilar com chuva, na verdade. Pois é, refresca. Esse calorzinho. São Paulo tem vivido dias quietíssimos, né? Um calor terrível à noite. Pois é. E tinha 90% de chances de chover durante os desfiles, disse hoje a previsão do tempo da TV Globo. Tá aí confirmada, tá chovendo. Eu acho que hoje em dia também todos os carnavalescos já preveem alguma coisa nesse sentido. E o Fábio também propõe uma riqueza de fantasia, que você pode ver que ele usa um tipo de material sintético também, que não perde a beleza. Você vê que as fantasias não estão murchando. Explicamente era um pouco mais complicado, né? Muitas plumas, muita coisa que encharcava e atrapalhava, né? Comprometia, beleza. Olha aí. Eu adoro essa fantasia, gente. Chapeleiro louco é sensacional. Chapeleiro, vamos ouvir? Olha, será que essa chuva atrapalha a bateria? O César Fiafra disse que sim, mas vamos tentar ouvir de perto ali. Vamos ver como é que tá. O César Fiafra disse que sim, mas vamos ver como é que tá. Aí você viu a bateria, entrou no recuo. Bateria de mestre. Pista gel, pata outra vez. A da Mastor, né? Esta é a da Mastor. Gigante a da Mastor. Que também é o diretor do Carnaval. Ele faz um trabalho também bastante importante de contato com a comunidade. Ele tem umas palestras gerenciais e tal. Tem uma aula aí, a aula 10, que é toda a Receita Federal. Ele foi lá dar uma palestra e aí quem gostava de samba começou a ter um lugar pra se achar, pra se encontrar. Uma forma de transformar, deixar a escola inclusive mais popular, né? Mais popular. A gente acabou de ver aí a ala 4, Cristóvão, Colombo e a Terra Redonda. Essa aí é Gil Vicente. Essa já é a outra. E o alto da Barca do Inferno. Já estamos na quinta ala essa. Agora sim, Gil Vicente, o alto da Barca do Inferno. Que levaria a humanidade a uma viagem ainda questionada pelos religiosos. Com figuras de capetas, é um inferno. O alto da Barca do Inferno, Gil. Agora é lindo, né? A gente consegue ver várias alas. E o tempo da escola, Gil? O Relojo Marca! Vamos lá. Vinte e nove minutos. O meu assumir aqui do Celso Viáforo falhou, mas não vai falhar mais. Vinte e nove minutos, quase meia hora de desfile, quase metade do desfile da Cisnove. E vocês que visitaram os barracões, o que acharam que tá surpreendendo a Cisnove? Ou se esperava esse carnaval aí? O Flávio me contou que faz uns três anos que ele tá lá que ele tá querendo desenvolver esse carnaval. Parabéns. É um carnaval muito bonito mesmo. Meio ter até rolado antes. Muito bonito, muito cheio de cor. E ousadia também em todas as alegorias. Pode ver que as alegorias dele são alegorias que são... Toda escola quer ver com alegoria enorme, gigante. Mas às vezes algumas pessoas arriscam a fazer esse tipo de alegoria e não consegue terminar. Não dá o acabamento. Ele consegue. E por falar em loucura, vamos falar com esse louco maravilhoso, adorado... Que a gente ama. Louco demais da conta. Na arquibancada, a loucura personalizada. Fala, meu querido louco Bárcio Caduto. Que loucura, meu querido Chico. Veja a loucura dessa torcida da X9. Jove o pessoal numa renda a pé. Todo mundo louco, alucinado pela escola. Como é que é o grande refúgio da escola? Tá louco virado. Tá louco virado. Logo por você. Você já fez alguma loucura pela sua escola? A minha loucura? Fiquei uma semana na concentração. Você está aí? Hã? Trabalhando. Trabalhando. Ajudando. Ajudando. Fazendo carro. Fazendo carro. Com coreografia. Tomei. Você é um louco para a X9. Maluco virado. Falo por você. Não me vai enlouquecer. Alucinado. Todo mundo todo por esse carro. Chico, não me vai enlouquecer. É louco ou não é? O Márcio Canuto. A avaliação do... Viva o Canuto, gente. E o olhinho pulando. Embarcou na X9. Eu vou te dizer, se a gente tivesse mais uma dúzia de canutos entre as reportagens da televisão brasileira, seria tudo muito diferente, porque o canuto é de uma energia, uma coisa absurda. A linda Graciane Barbosa, linda. Uma figura já ilustre no Carnaval Carioca, né? Alguns anos aqui em São Paulo, mas agora, linda aí, de vermelho. Olha aí. Galileu Galilei foi chamado de louco, porque disse que a terra girava em torno do sol, né? Então, isso provocou a ira da igreja, daqueles que se diziam com a razão absoluta. Não tava tão louco assim, não, hein? A terra gira em torno do sol. Pois é. E esse carro que você vê aí, essa alegoria, muito bonita e muito louca, é o carro Analdos Insensatos. O sapato inferior representa as portas do inferno, em cima do céu, numa estilização da Arca da Aliança. Esse carro é lindo. É lindo. É lindo. Nossa, que acabamento. Esse carro é lindo. Chamada Analdos Insensatos, porque os passageiros perturbados não sabem nem se importam pra onde estão indo. Não é? Uma paródia, né? Da Arca da Salvação. Como a igreja católica era classificada. E a alegoria vem com dois cenários. A gente vai conseguir ver os detalhes aí já já. É engraçado quando a gente vai na escola de samba, a gente vê o desenho. O carnavalesco apresenta pra gente o desenho. E pedaços da composição do carro não pronto. Quando vê na avenida ali. Agora a gente consegue perceber bem esse detalhe de imagem. Muitas vezes até o próprio carnavalesco. As alegorias tão grandes que não cabem no barracão. Ele vai conhecer aí. Tem que ser pirata. Tô querendo cantar aqui. Maluto, pirata. Pegou, né? Pega. Pega. Pega, né? Dá vontade. Você fica doidinha. Maluca, Monalisa, Pirroni. Querida Monalisa, que durante muitos anos passou ele pela avenida acompanhando a escola. 15 anos. 15 anos fazendo o carnaval de São Paulo. Centração e dispersão. Perto, aqui você fica um pouco mais distante, mas tem essa visão privilegiada do total. Fica mais seca também. Não tenho a dúvida. E ao lado de vocês, tudo de bom. Esse time gostoso de trabalhar. Tô muito feliz. Um carinho recebeu você aqui, Monalisa. Olha aí. Anal dos insensatos. É esse carro. Olha os detalhes. A história remota no fogo. Taca um pouco na censura. Loucura. A Maria vai se amar. Com a realeza. A forte desfiocada. Viva de pouca cabeça. Imperador enlouquecendo a nobreza. Taca um pouco na censura. Loucura. A Maria vai se amar. Oba! Valeu, meu Deus. É assim. A forte desfiocada. Viva de pouca cabeça. Imperador enlouquecendo a nobreza. Olha aí. Tem louco perigoso. Um deles, o mais perigoso. Tem vários na história. Esse aí, um dos mais perigosos foi Nero. Nero. Que louco tacou fogo em Roma. Tá aí. Ave Nero, imperador das ilusões. Nero e as chamas da vida é o nome dessa ala aí. Claro que houve loucos terríveis pra humanidade também, como Adolf Hitler. E outros malucos que surgiram aí também pela América do Sul. E anos recentes de ditaduras militares. Muitos loucos de parda por aí. Agora essa ala, Vlad III, o rei vampiro. O rei obscuro da Romênia, Vlad III. Bebeu sangue. O conde Drácula, né, gente? Olha o detalhe do olhinho do conde Drácula. Aquele outro ali tá meio que caído. Bebeu sangue. Olha, você pode participar também mandando o seu vídeo. G1.com.br barra carnaval. E a gente tá sendo visto no mundo inteiro. De onde nós estamos sendo vistos? Quem tá mandando o vídeo aí, Monalisa? Do outro lado do mundo, do Japão, de Tóquio. Vamos ver. Aqui estamos no Japão, assistindo o carnaval. Beijo, mãe. Beijo, Fê. Beijo, pai. Pessoal do Brasil, saudades. Tchau. Ô, raio, ô, raio, você viu? Olha, exatamente as duas horas, olha, melhor, as 14 horas e 12 minutos, porque esse é horário em Tóquio, agora duas da tarde. E dedinho lá, curtindo o carnaval de São Paulo, muito legal isso. Manda seu vídeo pra gente, g1.com.br. E nós queremos ver, mostrar pra todo mundo como é que você está curtindo o carnaval em qualquer lugar do mundo. Na Globo Internacional, quantos países, Chico? 116 países. Tem carnaval pra todo mundo. Segundo casal, o Rei Luiz, o Maria Antoineta, o Iaco e a Simara. É, eu tô, diga aí. Não, que esse casal vem representando, né, o Rei Luiz e a Maria Antoineta, né? É o Iaco e a Simara, né? Isso, que trazem. Logo, os apontes perdem a cabeça. Que trazem aí o pavilhão de enredo. E eles são casados, viu, gente? Desde 2011, é um casal casado mesmo. Como que é dançar com a esposa? Não, nunca. Tudo bem, Vô? Tudo bem, não passou. Felipe Castro manda o hashtag. Linda e colorida, a chuva não apagou o seu brilho, X9. Não apagou mesmo. Não apagou mesmo, Celso? Eu acho que não. É perfeito, né? Tem um programa na comissão de frente que a roupa era de LED e o resto. Muito bonito. Agora a ala das baianas, a Maria Primeira, a rainha louca. E aí, Paula, gostou da ala das baianas? Eu acho fantástico, assim. O Flávio Campelo estava muito seguro e tranquilo, assim. Quando a gente foi falar com ele, ele estava certo que esse carnaval seria um sucesso. E que seria talvez um dos melhores carnavais da vida dele, que ele sempre sonhou. E realizar toda essa loucura aí na avenida. A baiana mais velha é a dona Eneide, tem 69 anos. E a mais nova é a Ariane, 25 aninhos. Tem um negócio do sutiã de Gautier que a Madonna atualizou. Demais, né? Muito bom. Baiana com o sutiã da Madonna. Tá vendo só? Quem disse que baiana não pode ter sutiã da Madonna? É só enlouquecer. No carnaval pode, né? Pode, pode tudo. Pode tudo. É uma diversão maravilhosa. Como pode, por exemplo, tirar as pessoas do chão e botar em cima de carro alegórico. O Laíla contou isso? Laíla, lá do Rio de Janeiro. Nossa senhora. Beija-flor. Da beija-flor. Consumação guia. Sabe tudo de carnaval. Laíla contou que o Joãozinho 30 foi chamado de maluco, louco. Em 75, quando tirou as pessoas do chão e as botou em cima do carro alegórico. Mas que isso? Tá aí. Hoje é coisa mais comum, mas era coisa de louco. Uma atribuição de Fernando Guedes aqui pra nós. Mandando suas informações. Obrigado. Vamos lá pra concentração, conversar com a Verusca Donato. Oi, Verusca. Oi, Mona. Você tava falando com o sutiã da Madonna? Pois esse sutiã da Madonna deu um problemão aqui pra essas quatro baianas que não conseguiram entrar na ala das baianas. Elas ficaram muito tristes, já choraram. E não foi só o sutiã, não. Foi a roupa toda. É que por causa da chuva, a roupa ficou muito pesada e elas tiveram dificuldade pra poder vestir a roupa. E agora que você tava falando das baianas, elas viram as baianas passando pela TV e aí choraram de novo. Moraliza. Oh, meu Deus do céu. Fala que nós estamos solidárias. Homenagem a elas, olha, tá linda a sua X-9. Não chorem. Dancem aí, dancem na chuva. Que as baianas tão aí, lindas. Olha, a ala das baianas. Maria Louca. A gente tava falando da loucura do Joãozinho 30, e essa informação que você deu, o Mauro Quintaz, que agora tá na Tom Maior, tava contando que o Joãozinho 30, há anos atrás, foi lá pro Amazonas. E o Mauro Quintaz havia ido há uns dois, três anos antes, assim. É, uns dois, três anos antes. E lá convidaram pra que ele conhecesse Parintins e todas essas articulações incríveis que esses caras criam. E ele falou, não, eu não vou. Mas quando o Joãozinho chegou e convidaram, o Joãozinho foi e pegou um barco de 22 horas pra gente conseguir entender o que que estavam contando. Ou seja, é um louco genial, né, gente? Totalmente. É assim que funciona. Agora a gente vê a ala Napoleão Bonaparte, o imperador insano. Pra X-9, Napoleão Bonaparte é um ícone da loucura, que montado em seu cavalo branco foi o símbolo de uma revolução, conquistou fronteiras e acreditou ter o mundo na palma da mão. Ó o Napoleão aí, gente. Mas quase chegou a isso na loucura dele. Ó lá, baixinho, que era terrível. Personagem muito frequente, né, nas histórias, na chanchada brasileira, nos esquetes de humor, né? O sujeito sempre com a mão aqui no peito, assim, eu sou o Napoleão, o louco, o louco. Olha o carro trazendo o rei lá em cima, o momo, nesse castelo invertido, de cabeça pra baixo. E o relógio marca! 42 minutos de X-9 na avenida. Relógio recuperado. Relógio recuperado, se eu sou viáfora, fazendo ali um apito. Pegou fôlego. Vamos arranjar um apito pra você e homenagear aqui o Maldir Amaral e você, né? A ala do grande ditador e falando do carro, né, de cabeça pra baixo. Muito engraçado, porque o pessoal da velha guarda ia lá na quadra, ele contou pra gente e o pessoal falava, não tem nada errado não, meu filho? Tem nada errado não? Um castelo, né? De ponta cabeça pra baixo? É, de ponta cabeça, como é que é isso? Ponta cabeça, de cabeça pra baixo. E aí, pra construir esse carro, tinha que tirar fotos e fazer a revelação diferente, virar pra cá, virar pra lá. Porque foi construído de cabeça pra baixo no mundo louco da X-9 paulistana. Muito legal essa história, né? Meu filho, não tem nada errado aí, meu filho. E em cima desse carro, você tem aí, esse berço esplêndido, é o real reino da loucura. O imenso rei bonachão em cima, e embaixo o delírio. E esse carro foi o que mais motivou o barracão, segundo o Flávio, foi o que mais mobilizou as pessoas, porque fazer o insano ali, de cabeça pra baixo, e nessas proporções, com esse tamanho, o pessoal gostou, se envolveu, a loucura contagiou. Olha aí, você participa, você dá sua opinião. Lequinho, lequinho, louquinho, diga lá. Insanidade é não pular o carnaval da X-9, hashtag Globeleza, manda sua mensagem pra gente. Olha que cara de louco, muito boa, né? Esse rei tem 15 metros. Foi uma loucura fazê-lo, né? O dia que eu cheguei lá no barracão, tinha uma perna pra rua, outro braço pro outro lado, tava tudo desmontado. E uma língua vermelha enorme, né? É enorme, lembra? Solta por ali. Eu lembro o Kiss, lembra do Kiss, aquela banda de rock? Olha aí. X-9 compacta na avenida, X-9 bonita na avenida. É a Zona Norte de São Paulo, é a parada inglesa. Ala, Dom Quixote, ala. Escola que vem com 3.200 componentes. Os componentes, 22 alas. Os carnavalescos, eles têm que ser tão geniais, porque eles praticamente nunca conseguem ver a alegoria inteira, né? Toda montada, toda formada. Os pedaços, né? Tudo ao pedaço, só vem aqui, quando chega aqui, no dia, né? Uma semana antes, no caso. Mas olha, cabeça de carnavalesco é cabeça de loucura mesmo. Porque ele imagina um delírio, concretiza aqui, né? Aí você tem mais um terceiro casal, de mestre Sala, de porta-bandeira. Matheus e Mayara, representando Van Gogh e Serrafim de São Lindo. Os girassóis de Van Gogh, que lindo. É o girassóis, ela, né? Para a vitória! Ela ficou conhecida a Serrafim por sua arte naífe, arte primitiva, moderna, arte produzida por quem não teve preparação acadêmica, mas que é genial. E aí, mais um carro delirante da X9 na avenida. Ilustres, malucos, belezas. A beleza aí nós vamos ver vários. O gênio, muitas e muitas e muitas vezes, é considerado louco, né? Exatamente porque ele sai da mediocridade, dessa coisa medíocre. Que eu gosto de lembrar, assim, é médio e ocre, que é uma coisa incrível. Mediocre. É o medíocre completo. O gênio, ele é aquele que extrafola e é o que cria. Os meninos maluquinhos, olha lá, simpáticos. De um gênio, gênio mineiro de caratinga, Ziraldo. Alô, Ziraldo. Nosso abraço para você, para a família toda, Zélio. Todos aí. Ziralzi, Zé, essa família. Alô Seixas, nosso maluco beleza. Tinha que estar nesse carro, né? Opa! Tinha que estar uma foze ambulante na menina. E o maluco, gentileza, né? Maluco, gentileza. Foi... Personagem da vida do Rio de Janeiro. O Celso destacou, né? Eu acho que é o melhor verso de... Melhor verso. Porque tem essa edifes aí, né? Entender que gentileza gera gentileza. No mundo egoísta, individualista como o nosso de hoje, É coisa de louco mesmo. Essa loucura pode salvar a humanidade. Gentileza gera gentileza. E faz diferença, né? A gente, quando pensa já nessa frase, já se comove. Tá fazendo diferença já. Toda loucura do gentileza. Mais uma ala pra você. Ala tributo a Fernando Pamplona. Toques tropicalistas e siderais. Fernando Pinto fez um verdadeiro ziriguidu na avenida. Era genial, era fantástico, futurista, brilhante. Que nos deixou em 87. E aí vem, né? A essa ala 24. Debuto a Joãozinho 30. Matos e urubus. Pois é. Havia um trocado ali. A gente ia falar de Fernando Pinto. E não o Fernando Pamplona, aquela ala. Fernando Pinto que nos deixou em 87 aos 42 anos. Aí, tributo a Joãozinho 30. Louco, maluco, que botou gente em cima de carro alegórico pra sambar. Fez um carnaval mesmo proibido. E as frases dele, né? Muito boas. Pobre gosta de luxo, quem gosta de pobreza é intelectual. Quem gosta de miséria é intelectual. As frases do Joãozinho. É muito bom esse negócio do Flávio também, essa dinâmica de contar nos setores, né? Aquilo que vai vir no carro. Sim. É didático. Ele abre com as alas e depois o carro, então, é um resumo disso, né? O que vem nas alas. Isso dá uma clareza muito boa. E vamos ver o tempo da X-9 na avenida? O relógio marca. 50 minutos. A X-9 tem mais 15 minutos pra concluir o seu desfile. Agora, a bateria deixa o recuo. E, ao que tudo indica, conclui o seu desfile dentro do tempo, hein? O que é que vocês estão achando aí? Será que termina no tempo? Eu tô vendo. Eu acredito que sim. É bastante tempo, né? O ano passado e também anos anteriores, a gente viu muita escola no desespero, na correria, pra terminar o desfile. E acho que esse ano, os carnavalescos, os diretores de harmonia, reduziram o negócio. Enfim, até agora tá beleza. Aí a bateria de Mestra da Mastor. Que a Paula gostou da fantasia, né, Paula? Acho genial, né? Essa coisa do maluco, do chapeleiro maluco, né? O chapeleiro louco. E essa é marcante. Olha o Royce. Royce do Cavaco, maravilhoso. O gênio, o gênio. Maravilhoso. De médico e louco, todos nós temos o povo. É muita segurança, né? O Royce é um cara muito seguro. Mais uma frase. A X9 vai mostrar que a loucura e a genialidade sempre caminharam lado a lado. Calvin. Calvin, disse isso. Esse carro aí é um carro ilustre, maluco, maluco, beleza. Faz uma homenagem. Os grandes carnavalescos, esse carro é lindo, é lindo, é lindo. A gente vai ver as carinhas aí, daqui a pouco nós vamos reconhecer. Alucinado, fora do normal. Só vocês, só vocês, só vocês, só vocês, nós. Maluco. Hoje a X9 vai enlouquecer. Alucinado, fora do normal. Aí estão homenageados esse carro. Tá ali, ó. Muito a Rosa Magalhães ali, ó. Nossa Magalhães. Sua franja rosada. Nesse quinto carro vem o tio do Fábio Campeiro, que é o grande Arlindo Rodrigues. Eu fico imaginando a emoção dele quando recebeu essa caricatura, né? Poder criar essa homenagem. Mas é curioso que a Rosa Magalhães, tá aí a Rosa Magalhães, que não é a carnavalesca da Mangueira, que é a minha querida Verde Rosa. E São Paulo também, né? Dragões da Real. Dragões da Real. Mas já. A gente vai ver hoje ainda, homenagem à Rosa. Estão os homenageados, os carnavalescos de todos os tempos. Ele disse que sempre foi inspiração pra vida dele, ele que cresceu, né, nos barracões. Que ele tinha que fazer essa homenagem, porque eles representaram bastante pra formação carnavalesca. Flávio disse isso que era um desejo do coração, né, Paula? Exatamente. E que, na verdade, o carnaval é isso, né? São todos unidos pela emoção. Sim. Pela corrida, óbvio, pra ganhar. Mas tem uma coisa maior do que isso, que é essa arte de fazer carnaval. E ele, nesse desfile, homenageia Max Lopes, Ana Tulagi, Rosa Magalhães, que a gente vê o Paulo Barros, grande mago do carnaval, né? Max Lopes. E ele teve a delicadeza de fazer na caricatura dos homenageados, uma pesquisa, ele pesquisou a intimidade dos caras. Então, o Paulo Barros, por exemplo, ele reproduziu tudo com aqueles Playmobil, que é um hobby do Paulo, né? Cada homenageado tem, assim, um detalhe dele na caricatura, na homenagem. Homenageou todo mundo. Fernando Pamplona, Maria Augusto, Dalindo Rodrigues, Fernando Pinto. Eu acho que o Flávio ganhou uma maturidade com esse desfile, né? Vem crescendo, né? E mostra uma maturidade muito... Parabéns pro Flávio. A impressão que eu tenho é que ele sente isso, né? Ele sente que é um divisor de águas, assim, esse desfile pra ele. Ele tava feliz, né? Três anos querendo fazer esse enredo, né? A escola motivada, né? Assim como fazia antes que... Olha aí, essa aula aí vai encerrando o desfile da X9, a velha guarda, o pessoal da escola. E vamos saber do tempo? Que tempo que o tempo tem, o relógio marca, Celso Viáfora. 55 minutos. Tá chegando ao fim. X9 tranquila, passando calma na avenida. Sem nenhum problema com o tempo, sem nenhum problema com a sua harmonia. Beleza, terminando aqui perto o estúdio, tô beleza? Terminando o seu desfile com muita categoria. Bonito, maluco, gerando gentileza. Gentileza, o grande filósofo, o profeta das ruas do Rio de Janeiro. Abençoando o X9. Marques marcantes do desfile da X9, paulistano. É isso aí, a TV Globo mostrando o carnaval de São Paulo na sua primeira noite dos estilos das escolas do Grupo Especial, 800 profissionais da avenida, trazendo tudo pra você. E entre eles, ela, a única, da Ana Garmin. Fala, Dayana, na dispersão. Tô assim, porque a bateria tá chegando aqui, quando a bateria chega, o coração dispara. Não tem jeito, mas o que eu quero mostrar pra vocês é como, às vezes, a chuva atrapalha assim a escola. Aconteceu com a comissão de frente da X9. A roupa deles é feita de fibra ótica e era pra brilhar assim, ó, o desfile inteiro. Acontece que, por causa da chuva, algumas roupas não funcionaram, pararam de funcionar. Então, eles decidiram desligar todas e, se vocês perceberam, eles fizeram quase toda, todo o trajeto com a roupa desligada, que pena, né, que teria ficado tão bonito. Mas vamos saber, como é que tá o tempo aí? Olha, aqui, por enquanto, tá tranquilo. Você pode ver que nós estamos por 57 minutos, só falta passar esse último carro e nós estamos tendo, pelo jeito, um carnaval sem nenhum risco com relação ao tempo. A gente pode ver que tá chegando o último carro e acho que não vai ter nenhum problema não, Tico. Mas é que é bom, né? A chuva não atrapalhou, então. Não atrapalhou. Você viu que pena. Pois é. Beleza que seria essa comissão de frente colorida. Mas é aquela coisa, se um acende, outro não acende e tal. Mas aqui na tela da Globo você viu, a gente mostrou como é que seria. Claro. Ficou legal. Como é, né? Não pode ser na avenida. Bem na frente desse último carro, homenageando, né, todos os carnavalescos aí, vem o Flávio Campello. Flávio Campello tava aqui, feliz da vida, fazendo gestos de loucura. Aí você acompanhando no desfile da X9, Paulistana. Último carro alegórico, passando aqui atrás da gente, no estúdio Globeleza. Quem recebemos aqui? A Natália. Vem cá, Natália. A Natália estava pendurada. Louca você ficar pendurada aqui debaixo de chuva e tudo. E aí? Gostou? Como é que foi fazer aquelas... Olha, gente, vocês não podem saber, mas ela está ensobada. Como é que foi fazer aquele monte de acrobacia com essa chuva toda? Ah, foi super emocionante fazer. A chuva é um fator que dificulta um pouco, né, pelo frio, e aí a gente virava de ponta cabeça e entrava água no nariz. Não afogou. Eu falei, vou me afogar aqui. Onde é que você começou a fazer essas maluquices? Então, na verdade, eu sou artista de circo, eu fui ginasta olímpica e já trabalho com circo há mais de 15 anos. Então tá acostumada. Sou trapezista, tô acostumada. Tá acostumada. Mas debaixo dessa chuva você nunca tinha feito acrobacia? Nunca tinha feito. No circo não chove, né? Não, não chove, não chove. Parabéns, tá valendo. Muito obrigada. Tá ensopada, gelada, nesse ar-condicionado, vai ficar doente, eu não posso. Você já era X9 antes ou você entrou na X9 agora? Então, na verdade, eu entrei com uma participação. Foi a primeira vez que eu desfilo pela X9. É, gostou, né? Muito. Virou X9, tá marcada. Não larga mais. Carnaval? Tá bom. Foi incrível, obrigada. Você é paulistana? Eu nasci em Minas Gerais, mas moro em São Paulo desde pequena. Ah, tem bote, mas dá quanto? Mas não é que você é, menina? Vamos fazer uma costura aqui? Eu nasci em Varginha, em Gerais. Varginha? Ixi, você tá aqui. E essa que eu... Já disse todo. Varginha. Doidinha. É que é a gente mesmo, hein? Meus queridos conteanos de Varginha. Tá fechando o portão, Chico. Vamos lá. Parabéns, Natália. Obrigada, um beijo. Tchau. Para você também, obrigada por vir aqui conversar com a gente. Tá fechando, olha só a festa do pessoal da X9. Olha, para não ficar mal com ninguém de Varginha, eu brinquei por causa do ET, é claro. Que lindo, olha só o pessoal comemorando aqui, pulando, muito legal. A Valda X9 é aqui no estúdio Globeleza. Olha aí. Maurício Cubruz, você tá no meio dessa loucura, Cubruz? Eu vejo você aí em cima e vejo a festa deles aqui embaixo. Uma festa merecida, principalmente por ter escolhido este enredo. Ou seja, viva os malucos. Você é uma grande loucura, Cubruz, é por isso que eu gosto de você. Olha lá, a galera dando tchau para a gente, confraternizando. Uma loucura debaixo de chuva. O torcidômetro tá pegando fogo, vamos acompanhar. O pessoal gostou da loucura da X9 paulistana. Mas quem não gosta dessa loucura? Amei, debaixo de chuva, então tudo de bom. Olha o torcidômetro pegando fogo, foi bem, hein? Medindo a emoção que a X9 espalhou pela avenida. Vem cá, meu companheiro, gostou da loucura da X9? Quem não gosta, é pra gente ficar maluco aqui, maluco beleza. Vamos ver a hashtag mais votada? Vamos lá? Vamos lá. Hashtag 9 loucura total. Hashtag X9 loucura total. Isso aí, o que dizem os telespectadores? Vamos ver daqui a pouquinho? A festa da X9, você tá vendo ali atrás do portão da dispersão, todo mundo comemorando, ainda sambando, ainda ninguém quer sair não, olha lá. Vai. Pois é. E vamos saber aqui, vamos saber aqui o que dizem os telespectadores, olha aqui. Fala aí, globeleza, saberredo de deixar qualquer um louco de alegria e pular no sofá, né? Royce do Cavaco, o ícone da X9, como o neguinho é o da beija-flor. Royce, homenageado aqui justamente. E a Julinha Márcia, de Cilindro dos Filhos da X9, dizem que todos nós temos pelo menos 1% de loucura. Eu vou ser muito generosa. Na boca do povo, somos todos loucos, loucos pela X9. A escola fazendo o Bére dos Filhos, São Pedro é doido. Mas essa chuva não vai estragar o carnaval da X9, não. Da linda X9. X9 dá um show e mostra o que é carnaval de verdade e pode ser a campeã. Não é loucura nenhuma, aí é pura sensatez. Né? Coisa boa. Daiana Garvinha ali, direto da dispensão. O pessoal da X9 continua na festa, né, Daiana? Eu estou com o mestre dos mestres. Está uma festa ali, que vocês têm ideia. Eu tenho ideia, parece que nem que está jovem. Mestre, como é que foi o desfile? Foi quando o dia tinha se aproclamado? Na verdade, a gente está com um planejamento aí de muitos meses. Mas eu acho que só o fato de resgatar a autoestima da X9, só o fato de trazer esse carnaval maravilhoso que a escola estava devendo há muito tempo, já é um presente para todos os X9 anos. Eu quero agradecer a oportunidade ao presidente André, quero agradecer toda essa comunidade maravilhosa por essa oportunidade que me deu de ser diretor de carnaval desse ano. Eu estou muito feliz, estou realizado. Eu quero mandar um beijo a todos aqui que esperavam esse espetáculo da X9. Eu estou muito feliz de coração. Obrigada, obrigada, mestre. Está aí a palavra emocionada do mestre, mestre Chico. É isso aí, aplausos para os grandes mestres da folia e sanos operários da alegria a delirar nesta festa popular. É o que diz o carro alegórico em que a X9 homenageia os loucos do carnaval. Entre esses loucos estava ela, Rosa Magalhães, que vem aí, porque ela é carnavalesca, dragões da real, que vai desfilar na sequência. Fica aí, aguarde aí na poltrona, porque carnaval é globalizado.